Fala associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Start of Valley Nossa Fazenda Remota com a lucratividade baixa Vamos ver o que a gente vai fazer hoje, eu sei que no episódio passado a gente foi na feira Teve a feira, a gente pegou em segundo lugar lá E a gente pegou também uma missão pro Demetrius, que ele quer uma Jade Então a gente tem que ir lá ver direitinho se a gente consegue uma Jade Eu na verdade esqueci de ver em que andares que ela dá Mas depois eu dou uma procuradinha quando eu chegar lá Eu vejo lá na Wiki Cada vez que vocês quiserem ver alguma coisa, tipo, pra... Pra, tipo, ah, quer pesquisar alguma coisa na mina, algum monstro, alguma coisa Gente, pesquisem lá na Wiki Tipo, não sou patrocinada, quem dera Mas tem muita coisa lá, muita informação E é muito bom que vocês olhem lá Uma coisa que eu não gosto de festival As galinhas não comem aquele dia Não importa, né Elas não vão comer Isso me irrita bastante Porque daí provavelmente amanhã elas não vão colocar ovos, né Então já é um prejuízo, mas fazer o quê, né Deixa eu colocar aqui pra fazer maionese com esses ovos aqui que a gente tem Vender esses cogumelos E deixa eu dar uma pesquisada aqui ligeirinho Na Wiki Em que andar que pega Jade Deixa eu te falar uma coisa pra vocês Muita gente tá pedindo, né, falando que... Queria que eu fizesse com o Facecam novamente E tudo Gente, eu não parei de usar o Facecam porque eu quis E sim porque ela estragou Então eu tô sem condição de comprar agora Porque o estabilizador do meu computador também estragou E eu tive que comprar um de mil Acho que é Watts ou... Não me lembro É de mil E daí... Eu simplesmente, né, fiquei sem... Sem poder comprar a webcam Tive que comprar o estabilizador, essas coisas Então, não pude realmente Eu preferi comprar o... O estabilizador e as coisas... Outras coisas que eu precisava Então, né, sem Facecam mesmo E outra coisa que eu ia falar pra vocês É... Não esquecer, né, de deixar o like Se inscrever no canal Que são coisas que me ajudam bastante Compartilha esse vídeo Divulga bastante que isso me ajuda Lembrando, gente, eu não ganho nada com o YouTube Eu faço isso aqui porque, né É um hobby Eu realmente também gosto de gravar Gosto de trazer vídeos aqui pra vocês Notícias, dicas, tutoriais É muito bom Então sempre que eu posso, né Eu trago vídeos diferentes Claro que agora a gente tá trazendo mais É... Tô trazendo mais vídeos de Starter Valley Tô trazendo três vídeos de Starter Valley por semana E um de The Sims O de The Sims assim que acabar Eu já quero iniciar outra série de outro jogo Eu não sei se eu vou trazer Grave Gear Keeper novamente Que agora eu tenho no computador Ou se eu vou trazer Um outro jogo que me deram Eu esqueci o nome É Don't Starve Alguma coisa assim Me deram ontem esse jogo E... Eu quero ver se joga um pouquinho Eu vejo como é que é o jogo Conheço um pouquinho ele E talvez traga aqui pra vocês também Outro jogo que eu acho interessante Seria o Hush Moon Back to Nature Que é o do PS1 Mas... Tudo assim... Tô vendo ainda O que que eu vou fazer Se eu vou... Trazer ou não Esses jogos O Hush Moon não é certo Não sei ainda Quem tá fazendo série de Hush Moon É o Play and Play, né O Matheus lá do canal Play and Play Então passem lá Acho que o link tá aqui na descrição ainda Do canal dele Então dei uma passadinha lá Que ele tá fazendo a série do Hush Moon Pra quem tá com vontade de ver Que é aquela nostalgia Dei uma passadinha lá Que é bem interessante E... Bom Vamos ver aqui Hoje eu tenho... Eu acho que é hoje Que eu tenho que pegar o meu machado Que eu tinha mandado melhorar Ó Peguei o machado de aço já Então a gente poderia ir no bosque também Só que aquela missão que eu peguei De Metros Eu peguei ela ontem Então eu preciso pegar a Jade Ainda Hoje Então eu só vou levar esses itens aqui Pra vender E vou ir lá pro... Pra mina Porque eu preciso Pegar o... A Jade Aqui no... No... Na Wiki De Stardew Valley Tem muitas páginas Que já estão em português também Tá dizendo que Pega nas minas Nos andares 40, né A mais Então Ali 40 50 Por aí Já dá pra conseguir Achar a Jade Vamos ver se a gente vai achar É do 40 pra cima Ah, ele é nos andares de gelo Eu gosto de matar esses bichinhos aqui Porque eles dão carvão E tem uma chance Tipo, boa Deles dropar Um... Mas ele é muito comum Pra ficar fazendo xícara de café E daí vocês vão Ter mais... É, não é mais energia E sim mais Velocidade Pra caminhar E tudo Isso é bastante Funciona se você estiver no cavalo também O cavalo fica mais veloz Ó, já achei outra escadinha O bichão me matando aqui, né Vamos ver se eu consigo achar Alguma coisa O bom é que eu tô pegando bastante desses itens aqui Que eu posso pegar E começo a ficar com energia baixa Com... Com vidro também Deixa eu descer aqui Que eu não achei nenhuma Jade Aqui tem um topázio Topázio eu tenho que guardar também A Marnie pediu um E eu demorei pra achar Então é bom Eu vou dar uma guardada Aí ele tem um minério Vamos aproveitar pra eu pegar minério Que pelo amor de Deus Minério vai criar um monte Um lugar bom pra pegar carvão É nesses andares aqui Que tem aqueles bichinhos que pulam Que eles dão bastante carvão Quando tu mata Normalmente assim Eles dão um carvãozinho Dão esses itens aqui também Tem outras coisas que eles dropam Então é bom Matar eles Vamos ver se eu acho Esse que ela tá cheio já Quero ver se eu acho Essa Jade E a Jade eu deveria Achar hoje Porque olha A missão acaba Hoje já E não é nada É 600 de dinheiro É bastante Achei uma espada aqui Ó tem bastante quartzo pra lá Vem cá morcego Vai dar uma volta inteira Eu odeio quando eles dão essa volta Porque eu não consigo pegar eles Demorou daí dois anos Vai sair daqui Acho que eu tinha achado Esse cara lá pra baixo Já né Cadê? Aqui Deixa eu ver se eu acho Jade pra cá Tá meio difícil Essa coisa hein Eu odeio essa musiquinha aqui Acho que é a mesa do inverno Que toca no inverno Ela é muito lenta Inverno já é ruim Né? Porque tipo No jogo tu não pode plantar Não pode fazer merda nenhuma E ainda fica essa musiquinha chata Te incomodando Tem um Slime aqui também Meu Deus Já vai ser três horas E eu não achei essa coisa ainda Duvido se eu não quisesse Essa Jade já tinha achado Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa pra cá Meu Deus Cadê essa Jade? Um desses bichos Podia dropar uma Jade Também né? Ou achar Uma daquelas caixinhas Sai bicho Maldito Meu Deus Tanto bicho Achei até um ametista aqui agora E não achei a porcaria da Jade Esses bichos estão me Comendo vivo praticamente Quatro e dez E nada ainda Ai Tô achando que não vou achar Tô achando que não vou achar Essa é boa Ai achei Vambora Nem acredito que eu achei Vamos lá pro ponto de ônibus Não volta Tem que falar com o Demetrius Volta pra mim Ah tá aqui ele Graças a Deus Deixa eu ver aqui Era pro Demetrius né Tô com o Demetrius Tô com o Demetrius É Se de entrar É coisa errada Cadê a Jade? Aqui Ah É a Jade que eu pedi Muito obrigada Tome algo pelo seu esforço Muito obrigada Seis centos de ouro Não é assim né Então Deixa eu aproveitar já Pra vender aquela espadinha Que eu achei aqui Isso aqui ó Dá pra vender Asa de morcego também Só que A gente vai precisar Depois pra Pra fazer uns itens aí Então eu nem vendo Esses itens que eu pego Aqui na mina Eu sempre guardo tudo Porque A gente sempre precisa Acho que a asa de morcego Se eu não me engano É pra fazer o Para-raio Então é bem importante Pra gente Então né Eu já deixo ali Guardadinho Aqui conseguimos Mel já Deixa eu colocar Pra vender já Vamos ver Tá isso eu guardo 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 Isso aqui também Vou guardar Essa água marinha Esse topaz Que vai estar Vendo peça A metise já tem um Então eu não vou guardar Isso aqui eu vou guardar E esses outros dois Aqui eu vou vender Isso aqui também Já vai pra venda Tudo Vamos ver se esse machado Que eu tenho aqui Ele já consegue Abrir O bosque secreto Não sei se ele corta Essas árvores aqui Ó corta Já vou cortar uma dessas aqui Não vou perder muito tempo Nesse local aqui né Mas eu vou cortar uma Só pra né Ter certeza que corta Vamos ali pro Bosque secreto já Abrir finalmente Eu queria aumentar A picareta Ainda mais que a gente quer Eu quero muito Ir pra mina do deserto Mas no caso aqui A gente tava precisando Já abrir o bosque secreto Depois a gente vai precisar De muita madeira de lei Então é importante né A gente já Ir abrindo Essa parte aqui né Que daí eu posso vir Todo dia Pegar madeira de lei Aqui E aqui não tem como Abrir de outro jeito Pode tacar bomba Coisa assim Tu tem que ter um machado Melhorzinho já Ó tem cogumelos Aqui também Matar as coisas Esses toquinhos De árvores aqui Elas dão todo Todo dia Então todo dia Vocês podem vir aqui Ai sai daqui Ok Aqui também Tem mais dois slimes lá É bom que esses slimes Dropam Pergaminhos também Que tu pode levar lá Pra mina Pra mina não Pro Pro Gunther Aqueles pergaminhos Que tem lá na mina Também consegue Às vezes nesses Slimes Tanto aqui Quanto da mina né São os mesmos slimes Ok Aqui também Bom Vamos ver se a gente Acha mais algum item Aqui eu tenho que pescar Também Que é que pega O peixe O bagre Acho Se eu não me engano Ai bicho Então aqui eu tenho que ganhar Uma pescada Um item que eu deveria ter pescado Era uma Pescada não Plantada Era joia rara E eu não plantei Que daí tu pega uma Fruta Antiga não Uma estrela Fruta estrela Aqui nessa Estátua aqui Mas eu acho Que eu não plantei Se eu não me engano Não plantei Que acho que ela É do outono até E eu esqueci de comprar Uma semente Também tem a semente dela Acho que é mil Então né Que é a joia doce Mas aqui agora Temos madeira de lei Vou também limpar Já aquela parte toda Que tem ali na Nossa fazenda Que é cheia de Tocos Daqueles outros ali Que a gente não conseguia destruir Já dá pra destruir Agora também Aqui Isso aqui é meio demoradinho Gasta uma energia Que hoje Já tem coisa Aqui também Não vai muito pra frente Que eu Se não esse slime Vai fazer eu cortar Toda a agulha Ai Ah mas eu quero Cortando As graminhas Esse é o outro Ah esse aqui Tá rapidinho Agora com essa espada Que tá Ok Aqui também Aqui a gente consegue Mais uma madeira Ali acho que não tem Nenhum árvore Acho que eram só esses Tocos Acho que não tem Muitos Outros não Porque esse mapa É meio que Pequeno né Então não tem Muitas dessas coisas Então eu já guardo Essas madeiras de lei Acho que logo A gente consegue Fazer uma coisinha Com o cavalo Sabe Que precisa de madeira de lei Isso aqui eu vou guardar Isso aqui Isso Essa madeira Deixa eu vender Esses outros itens aqui Acho que a gente tem Semente aqui Não tem Tem Ixi lá vai morcego Deixa eu entrar Acho que aqui Tem algumas sementes Tanto dessa Quanto dessa Acho que eu não Plantei aquela outra Que eu falei Deixa eu ver se tem aqui Não Realmente não tem Então né Fazer o que Tá Vamos dormir já Ó Upamos o nível 7 De combate Então a gente pode fazer Um anel de loba Nem sei pra que serve esse anel Vou dar uma olhadinha depois E o nosso lucro total Hoje Foi de 959 Mais aquela missão Que a gente fez de 600 Então deu 1.500 Mais ou menos E deu bastante até O lucro tá bem Bem razoável né E temos agora 4.500 Deixa eu ver O que aquele anel de loba faz Aqui Protege ocasionamente Quem o usa De dano Ok Corta a geração De efeitos negativos E ocasionamente Enche Quem usa De energia De guerreiro Após matar o monstro Ok Nenhum deles Me interessa Tanto assim Agora a gente pode fazer O barril Também Isso aqui A gente precisa De resina de carvalho Eu tenho que esperar As árvores crescerem Lá do spa Que eu plantei E colocar bastante Torneirinhas Eu já fiz algumas Na verdade Uma árvore De cada tipo Cresceu E eu já coloquei Então eu tenho que ir lá Ver se já tá Nascendo né E É isso gente Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês Tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Muito importante Se inscreve no canal Se vocês ainda não forem inscritos Deixem comentários aqui Divulguem esse canal Compartilhem assim que Assim que vocês possam né Porque Ajuda bastante Todas as minhas redes sociais Estão aqui na descrição Caso vocês queiram me seguir E Bom Eu vou ficando por aqui gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Um beijo